Oi gente, hoje eu vou fazer uma gelatina mosaico, já fiz aqui, deixei na geladeira para adiantar o vídeo preparei a gelatina de cada sabor, mas para ela ficar mais firme eu utilizei somente metade da água então você lê as instruções da gelatina, aí você usa somente metade aqui eu usei só 250 ml de água para cada pacotinho, ela fica mais firme para o mosaico ficar mais bonito então eu fiz aqui, olha, de cada sabor, fiz também de limão, aquela azul blueberry, fiz também de morango então as cores e sabores aí é a seu gosto, tá? então aqui eu vou cortar a gelatina, eu utilizo esses potes que vem com sorvete para fazer isso fica muito mais fácil, olha, eu vou cortar assim, olha, faz risquinhos muito fácil fazer essa sobremesa, fica linda e deliciosa vou fazer assim ao contrário para ficar os quadradinhos faz assim com todo o sabor, tá? eu gosto de fazer a gelatina à noite para fazer o mosaico no dia seguinte eu acho bem mais fácil porque ela fica firme, você coloca lá e esquece um pouco, né? olha, aqui com a ajuda de uma espátula você faz assim, olha, os quadradinhos se soltam, tá? solta todos os quadradinhos para a gente montar aqui o... olha, ela fica bem mais firme e fica lindo vou mostrar para vocês aqui, olha fica tudo assim, olha, os quadradinhos vou fazer com todas elas, já mostro para vocês, tá? uma forma com furo no meio, você vai passar um papelzinho ou um pincel com óleo para não grudar, tá bom? passa aqui, passa aqui no cone também e não vai grudar na hora de desenformar tá bem passadinho o óleo agora aqui na forma vamos distribuir as gelatinas um pouquinho de cada sabor agora, gente, eu vou levar isso aqui na geladeira até eu preparar o creme vou preparar o creme para colocar aqui nessa gostosura colocar toda essa daqui por cima olha vou deixar na geladeira para não descongelar até preparar o creme para o creme eu vou usar uma caixinha de leite condensado pode ser uma lata, tá? duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada uma coloquei aqui o leite condensado e os dois cremes de leite e a gelatina eu hidratei ela conforme as instruções e levei um banho-maria pode ser no micro-ondas se você tiver micro-ondas, tá? aqui eu hidratei um pacotinho e meio então são 18 gramas 18 gramas de gelatina incolor sem sabor aqui eu vou misturar gente, tem que ser no liquidificador, tá? mas o meu liquidificador não ligou eu acho que ele queimou e eu vou usar aqui o fuê vai dar tudo certo no final, tá? mas se você tiver um liquidificador coloca no liquidificador e bate por dois minutinhos tá pronto vou misturar aqui, olha quando é no liquidificador você põe tudo mas aqui eu vou misturar antes porque infelizmente o meu liquidificador não ligou e eu já tava gravando a receita vou continuar aqui pra mostrar pra vocês, tá? essa sobremesa maravilhosa pra vocês fazerem aí nas festas ou no final de semana olha aqui agora eu coloco a gelatina já hidratada e derretida aqui no banho-maria e vou misturando mistura bem misturei muito bem agora é só colocar aqui vou pegar uma espátula vou dar só uma fazer assim pra ela ficar bem arrumadinha, olha pra ficar bem colorida, tá? olha que maravilha que fica coloquei o creme agora eu vou cobrir aqui com plástico levar na geladeira por aproximadamente seis horas pra ficar bem firme pra desenformar ela, tá? então aqui eu vou cobrir bem pra ficar na geladeira pra não pegar nenhum gosto, né? ficar tudo limpinho muito bom, gente ter esse plástico aqui na nossa cozinha pra tá cobrindo, né? os nossos pratos pra levar na geladeira é ótimo e é bem baratinho esse plástico rende muito plástico filme olha vou levar na geladeira depois eu mostro pra vocês, tá? zoom e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, agora é a melhor hora, né? Hora de degustar essa sobremesa maravilhosa. Cremosa, refrescante e fica linda pra deixar na mesa. Vou cortar um pedaço aqui bem generoso, olha, pra vocês verem como fica por dentro, tá? Olha aqui. Olha que linda que fica, bem decorada por dentro. Fala pra mim, é um sucesso, né? Criançada vai amar essa sobremesa. Vou colocar aqui num pratinho. Olha por dentro como fica toda decorada. Pessoal, olha aqui a cremosidade que fica. Toda colorida por dentro. Se você gostou dessa receita, clica aí no gostei. Curte, comenta, compartilha. E se você não me segue aqui, não é inscrito, se inscreva. Venha pra cá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui tem muitas receitas, gente, maravilhosas, tá? Façam essa receita que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou deixar os ingredientes na descrição. São poucos ingredientes pra você ter essa sobremesa maravilhosa, tá? Então, você clica aí na descrição que você vai ver todos os ingredientes que usei. Um abraço a todos vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!